Oh Minas Gerais, chegando aqui na cidade de Veredinha, no vale de Jequitinhonha, para visitar a família e vamos fazer aquela porção deliciosa e você não pode perder. Vem comigo! Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui do Culinária Raiz e hoje muito especial porque vamos fazer uma deliciosa porção de fígado congeló. E aqui nesse lugar maravilhoso e quem vai fazer essa receita é o Sidney Alves. O Sidney Alves tem aqui uma coleção de cachaça para envelhecida, algumas aqui já tem 10, 12 anos e a gente vai fazer uma porção de fígado para apreciar uma cachaça dessa. Chega mais aí Tião Mel. E os ingredientes são bem simples, não é isso meu compadre? Isso aí. Aqui nós temos 250 gramas de jiló, 300 gramas já é suficiente, meio quilo de fígado que já está cortado e duas cebolas médias. Aí a gente vai cortar tudo aqui e já voltamos para mostrar para vocês, beleza? E aí pessoal, nós colocamos duas colheres de sopa de óleo e agora eu vou colocar o fígado para poder fritar, sabe? E aí pessoal, nós colocamos duas colheres de sopa de óleo e agora eu vou colocar o fígado para poder fritar, sabe? Oh, coisa boa gente! O fígado já está temperado já, é só deixar ele cozinhar e deixar ele no fundo. Vigilão a lenha, né Sidney? Isso! Eu já cortei, Sidney, o jeito que você pediu, o jiló aqui cortei cada um em quatro partes mas aí fica a critério das pessoas lá, né? Agosto. Pode ser o rodelão. E aí a gente vai deixar chegar um ponto mais para depois colocar o jiló, correto? Isso, é isso! Aham! Aí pessoal, agora nós vamos aguentar o jiló agora. Vamos fazer três gramas de jiló. Aí vamos tirar o jiló com o fígado. Aí eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho, sabe? Uns dois minutos, no máximo cinco minutos, no máximo. Aí a gente coloca a cebola para finalizar a fação, viu? Não é bom deixar o jiló cozinhar muito não, porque depois ele acaba derretendo, sabe? Aí agora vamos colocar a cebola para finalizar a fação, tá? É só misturar e pronto. Mistura bastante, sabe? Aí tá prontinha a nossa receita com fimboim de loja, né? Pessoal, a poção ficou pronta. Olha que maravilha, ó. Uma delícia. O compadre Ney fez aí com todo carinho e dedicação aí. Fica ligado para vocês não errar. Fazer muito fácil e aproveitar com os amigos. E é lógico, né? Falei da cachaça envelhecida dele. A gente vai descer um litro daquele ali para a gente degustar junto com essa poção. Não é isso, compadre? Isso aí. Olha só, pessoal. Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó. Ele usa aqui a cera da abelha para poder vedar bem a tampa e deixar a cachaça envelhecer. Essa aqui tá com 12 anos? 12 anos. Então, maravilhosa. E aqui a gente tem vários copinhos. Ó, ele fez também. Fez esse suporte aqui também que ficou muito legal para colocar a cachaça mineira. E aí a gente, no final de semana, degusta uma poçãozinha. A poção de hoje é filha do congeló. E toma cachaça para confraternizar com os amigos. Valeu, meu compadre. Valeu, é isso aí. Maravilha. 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 br